Hoje a noite é de gala e preparada para aqueles que se dedicam integralmente à profissão e a fazer o bem. Nos últimos meses então, mais do que nunca, é dia de homenagear os profissionais da saúde junto à Santa Casa. Aceita o convite? Neste tempo de pandemia, onde nós encontramos muitos vilões, é importante a gente localizar os heróis e exaltá-los. Então a Santa Casa hoje quer exaltar esses heróis que nesta guerra dura, árdua contra o coronavírus, eles atuaram com prudência, com determinação e merece hoje o nosso aplauso, a nossa consideração a todos eles. Em nome da diretoria, da comissão de humanização, da comunicação, nós queremos dizer a eles muito obrigado e que Deus os abençoe. Todo mundo muito focado em ajudar, em trabalhar, está dando o seu melhor. Isso dá uma motivação para a gente chegar e estar esse cenário lindo, foi tão bonito de ver hoje de manhã. E agora de noite está mais lindo ainda, né? É um conforto assim para o nosso coração, porque a gente sabe que não está sozinho. Muitas pessoas estão torcendo por nós, mesmo que não estejam aqui, sabem que a gente está lutando pela vida das pessoas, pela vida às vezes de um familiar. Então a gente sente um conforto mesmo, um carinho no coração que aquece e nos dá força para continuar. Essa ação aqui foi maravilhosa porque motiva muito a gente a vir trabalhar e a gente trabalha até mais animado e feliz. A Santa Casa sempre vem desenvolvendo ações voltadas para a humanização e isso é muito importante para a gente, a gente se sente super valorizado. Esse tipo de atitude que a Santa Casa tem influencia muito diretamente no atendimento ao paciente, porque ela foca o bem-estar da equipe de forma geral e impacta diretamente na qualidade do atendimento da instituição, com certeza. Então Santa Casa, muito obrigado pela homenagem que você propôs para todos. Enquanto assistiu ao vídeo, lembrou de algum profissional da saúde que foi importante para você nesse período? Que tal fazer o mesmo, uma pequena ação, uma mensagem, homenageá-lo, portanto? A TVZine fica por aqui, mas eu te encontro numa próxima. Até lá! A TVZine fica por aqui, mas eu te encontro numa próxima.